Olá, vamos começar a nossa nova série de vídeos sobre Dark Souls 2. Agora que a versão PC saiu, eu consigo gravar mais decentemente o jogo e fazer vídeos guias como eu fiz com o Dark Souls 1. Esse primeiro vídeo tem a intenção de mostrar os conceitos mais básicos do jogo, tanto para quem já jogou os jogos anteriores da série como para novos jogadores. Várias mudanças ocorreram nesse jogo, e agora eu vou mostrar algumas delas que eu considero as mais importantes. Eu estou usando a versão do PC em português, que acredito que boa parte das pessoas aqui vão passar a utilizar, e agora no dia 25 de abril saiu o patch 1.4, pelo menos no Playstation 3, eu tenho certeza, que também acrescentou legendas em português no jogo. Me avisem se for para eu voltar a utilizar o jogo em inglês. Primeiramente, os atributos do personagem. Algumas mudanças aconteceram, mas a ideia básica dos jogos anteriores continua. O primeiro atributo é o vigor. Ele aumenta o HP do seu personagem, PV em português, e também aumenta a resistência à petrificação. Outros atributos também aumentam o HP, mas o vigor é o que aumenta mais. Ele é um atributo interessante para melhorar no começo do jogo. O segundo atributo é a Fortitude, ou Endurance, em inglês. Ela funciona um pouco diferente do Dark Souls 1, já que ele só aumenta a sua estâmina, não aumentando mais a quantidade de peso que o seu personagem pode carregar de equipamento. A estâmina é essa barra verde que fica abaixo da vida do personagem, que determina quantas vezes você pode atacar em sequência, quantos golpes você aguenta defendendo com um escudo, e quantas vezes você pode rolar em seguida. A vitalidade agora é totalmente diferente de Dark Souls 1. Ela aumenta a quantidade de peso que o seu personagem aguenta nos equipamentos, e também aumenta a defesa física do personagem. O conhecimento, ou Attunement, em inglês, está mais interessante nesse jogo. Ela continua determinando a quantidade de magias que você pode equipar no personagem, como o jogo anterior, mas agora ela também aumenta a velocidade com que você solta as magias, e também aumenta a sua agilidade. Agilidade é um atributo novo e muito importante, pois ele faz com que você tenha mais tempo de vencibilidade enquanto rola para desviar dos ataques, e também faz com que você utilize o Estus Flask mais rapidamente. Outro efeito interessante do conhecimento é que ele pode aumentar um pouco a quantidade de usos de cada magia do seu personagem. A força continua sendo o atributo necessário para você utilizar armas e escudos mais pesados. Nesse jogo, todo equipamento obriga você a ter pelo menos um pouco de força. Vários equipamentos também têm bônus de dano, conforme a força do personagem. E a quantidade recomendada para personagens que vão se focar em equipamentos de força é 40. Acima disso, apenas quando você quer equipar alguma coisa que exige mais de 40 para equipar. E a força também aumenta um pouco a defesa física do personagem. Destreza é outro atributo para dano físico do jogo, ela é utilizada para melhorar o uso de equipamentos mais leves e rápidos, e além disso ela dá um bônus para itens e armas que causam envenenamento e sangramento nos inimigos. A quantidade recomendada também é de 40, a não ser que um equipamento exija mais que isso. A adaptabilidade é um atributo novo nesse jogo. Ele aumenta algumas resistências do personagem, como a veneno e petrificação, mas o maior efeito dela é aumentar a agilidade. É um atributo bastante importante caso você vá fazer um personagem mais ágil para que você possa desviar dos golpes com mais facilidade e recuperar a vida com essas flasques rapidamente. Por fim, nossos dois atributos mágicos. A inteligência serve para aumentar um pouco a velocidade com que você solta magias, mas o principal é aumentar o dano dos consórcios e piromances. No primeiro jogo as piromances não ficavam mais fortes com relação aos atributos do personagem, mas nesse jogo está diferente. O outro atributo mágico é a fé, que aumenta seu poder usando milagres, e também aumenta seu poder de piromances. Uma coisa interessante da fé e da inteligência é que esses atributos juntos aumentam seu poder com magias negras. O dano da magia negra aumenta conforme o seu atributo mais baixo entre inteligência e fé. Por exemplo, se você tiver 50 de fé e 20 de inteligência e aumentar sua fé para 51, seu dano de magia negra não aumenta, mas se você aumentar sua inteligência para 21, ele vai aumentar o dano das suas magias negras, porque, como eu disse, ela depende do atributo mais baixo entre os dois. Se você nunca jogou um jogo da série, tenha em mente que Dark Souls é um jogo que você tem que jogar com paciência. Não adianta você correr no meio dos inimigos e sair atacando, se precisa usar seu escudo, conhecer os golpes dos inimigos e atacar eles quando eles derem abertura para isso. Um pequeno erro que você comete pode fazer com que você acabe morrendo com poucos golpes dos inimigos. Um dos principais recursos do combate do Dark Souls 2 são os golpes críticos. Assim como nos primeiros jogos, o backstab está presente e sempre importante, mas um pouco mais difícil de acertar. Se você se posicionar bem atrás do inimigo e pressionar o botão de ataque leve, que é o R1 no PlayStation 3 ou o RP na Xbox, você vai realizar um backstab que é muito bom para tirar uma quantidade grande de vida dos inimigos. Só tenha cuidado de perceber se o inimigo pode realmente receber um backstab. Se ele for de tamanho compatível com o seu personagem e se parecer pelo menos um pouco com um humano, ele provavelmente pode receber ataque. Outra forma de ataque crítico no jogo é o parry e o repulse, que deu uma boa mudada nesse jogo. O botão de parry é o gatilho esquerdo do seu controle. Se você apertar esse botão bem na hora que o inimigo for atacar você, você vai repelir o ataque dele. A diferença agora no Dark Souls 2 é que quando você conseguir repelir o golpe, o inimigo vai cair no chão. Você tem que esperar ele cair para pressionar o botão de ataque leve para executar o golpe crítico. Se você atacar enquanto ele estiver caindo no chão, você vai acertar ele normalmente e vai perder a oportunidade do golpe. Uma nova forma de golpe crítico no jogo é quebrar a guarda do inimigo. Se o inimigo estiver utilizando um escudo e você pressionar o analógico esquerdo na direção dele junto com o botão de ataque leve, você vai executar esse tipo de soco que quebra a guarda dele. Acertando esse golpe, o inimigo vai ficar atordoado por um pequeno período de tempo e se você pressionar o botão de ataque leve perto dele, ele vai executar um golpe crítico. Só lembre que isso só funciona para inimigo que esteja com o escudo levantado. Isso funciona também no PVP, o que ajuda bastante porque sempre tem pessoas com escudo levantado. Uma mudança legal nesse jogo é que agora, mesmo que você esteja utilizando uma arma nas duas mãos, você pode executar o peri normalmente, que isso era impossível no Dark Souls e no Demon's Souls. Outra característica importante que você deve prestar atenção no personagem é o peso dos equipamentos. Nesse jogo está um pouco mais tranquilo do que nos jogos anteriores, mas ainda assim você precisa tomar cuidado. Até 70% do peso você continua rolando bem rápido. A única coisa que muda é a distância que você rola. É uma diferença bem pequena até esse 70%, mas ela existe. A partir desse 70%, seu personagem começa a rolar bem lento, dificultando bastante a esquiva. A partir de 120% do peso máximo, você não consegue nem rolar e nem correr com o personagem. Outra novidade do Dark Souls 2 é a possibilidade de você equipar armas distintas nas duas mãos. Nesse exemplo eu estou usando um machado na mão esquerda e uma Raper na mão direita. O jogo permite que você utilize normalmente essas armas nas duas mãos para que você tenha uma variedade maior de golpe no seu personagem. Mas o que realmente interessa em equipar duas armas é o Power Stance, que quase não é explicado no jogo. Se você tiver duas armas equipadas que tem movimentação compatível e tenha 50% a mais dos atributos necessários para equipá-las, você pode entrar nesse modo. Quando você aperta Triângulo ou Y no Xbox, você passa a utilizar a arma da mão direita nas duas mãos. Quando você segura esse botão, quando está com dois equipamentos incompatíveis ou sem os 50% a mais dos atributos necessários, você passa a usar a arma da mão esquerda nas duas mãos. Mas quando você está com duas armas compatíveis e pelo menos 50% a mais dos atributos e segura o Triângulo ou Y, você entra nessa Power Stance, que você pode perceber na mudança de posicionamento do meu personagem. Esse modo permite que você utilize as duas armas ao mesmo tempo nos seus golpes, quando você ataca utilizando os botões referentes ao equipamento da mão esquerda, que é o L1 ou L2 no Playstation 3, ou o LB e o LT no Xbox. No caso, eu estou utilizando duas Rapiers com o meu personagem. Para equipar uma Raper, eu preciso de 5 de força e 12 de destreza. 50% a mais dos 5 de força seria 7,5, arredondando para baixo fica 7. 50% a mais de destreza seria 18. Com 7 de força e 18 de destreza, eu consigo entrar na Power Stance com as duas Rapiers. A combinação de equipamentos é enorme, fique à vontade para testar todas as possibilidades que você vai ter. Aqui mesmo, eu equipei uma Raper numa mão e uma espada quebrada na outra e ainda assim consegui entrar na Power Stance. Para finalizar a questão dos atributos, uma nova mudança no jogo é que eles influenciam no dano das armas encantadas. No Dark Souls 1, o dano de arma elétrica e de fogo independiam totalmente dos atributos do seu personagem. Agora, essas armas encantadas também possuem bônus de dano de raio e fogo. No caso dessa espada, a Raid Ignite Sword, que eu estou mostrando, ela tem bônus de C em dano de raio, o que significa que o dano dela aumenta conforme a fé do meu personagem, que é o atributo que determina o bônus de raio. Armas de fogo tem bônus com inteligência e fé, armas mágicas tem bônus com inteligência e armas de elemento negro tem bônus com um atributo mais baixo entre inteligência e fé. Majula é o ponto principal do jogo. É aqui que vai ficar a maior quantidade de NPCs que você encontra pelo jogo, todos muito úteis. Mas o NPC mais importante do jogo é a Emerald Herald, ou Arauto Esmeralda em português. É com ela que iremos aumentar o nível do nosso personagem e aumentar a quantidade de uso do nosso Essence Flash. Você pode notar no menu de aumento de nível que, quando a gente seleciona algum atributo, os atributos que irão ser melhorados ficam em destaque. Isso ajuda na hora de escolher o que a gente vai melhorar no personagem. A Estus Flash funciona de forma diferente do primeiro jogo. Você começa com apenas um uso e você precisa encontrar um item chamado Fragmento de Estus Flash para aumentar essa quantidade. Aqui mesmo em Majula a gente encontra o nosso primeiro fragmento. É só dar um golpe nessa pedra no poço que um corpo vai subir com o fragmento. Conversando com a Emerald Herald, podemos entregar esse fragmento para ela e aumentar a quantidade de uso do nosso frasco. E se a primeiro momento só aumenta a quantidade de usos, para deixar o frasco mais forte, curando mais vida do personagem a cada uso, você vai precisar desse item, a Poeira Sublime de Ossos, e queimar ela aqui na Fogueira de Majula. Fazendo isso, você vai aumentar a potência do frasco. No meu caso, o frasco passou a ficar a mais 1. O máximo de usos que você pode ter no Estus Flash é 12 e você pode melhorar a potência dele no máximo 5 vezes. Para ajudar com essa limitação do Estus Flash, agora a gente tem as Life Gems, que são itens consumíveis que pode utilizar para recuperar o nosso HP. Eles recuperam o HP meio lentamente, mas como podem ser comprados de forma inimitada em alguns vendedores, esse item acaba facilitando muito a nossa vida para a gente não ficar sem a possibilidade de curar o personagem. Mais uma mudança é com relação às mortes. Na série Souls, quando você morre, você perde suas Souls, mas você pode recuperar caso volte no lugar onde você morreu. Se você morreu no caminho para recuperar elas, elas somem para sempre, então toma cuidado. A mudança com relação às mortes é que, a cada vez que você morre, seu personagem vai ficando mais hollow. Ele fica com a aparência feia e o HP máximo vai diminuindo um pouco. Depois de umas 5 ou 6 mortes, seu personagem começa até a perder cabelo, e o HP máximo é ainda menor. Com muitas mortes seguidas, seu HP máximo pode ficar limitado a 50% do HP máximo quando vivo. Para recuperar sua humanidade, você precisa usar esse item, a Efigie Humana. Utilizando um só, já é suficiente para recuperar toda sua humanidade. Só cuidado, esse é um item que pode também ser queimado nas fogueiras. E se você queima ele numa fogueira, você previne de ser invadido por outros jogadores por um determinado período de tempo. Só que queimar não recupera a sua humanidade, então tenha certeza que você está utilizando o item normalmente pelo menu do jogo. As Efigies Humanas são um item um pouco limitado no jogo, então usa eles com cuidado. O item novo da série é o Bonfire Ascetic, que em português foi traduzido como o Braseiro da Diversidade por algum motivo. Vou tentar explicar sem ser muito confuso. Existe uma característica nesse jogo que é a intensidade das fogueiras. Essa intensidade determina a força dos inimigos e a quantidade de almas que eles dão quando são derrotados. Alguns inimigos, inclusive, apenas aparecem em intensidades mais altas ou até dão itens diferentes. Quando você termina o jogo uma vez, a intensidade de todas as fogueiras aumenta em um ponto. Você pode ver no menu de viagem entre as bonfaires que existe um pequeno número 1 ao lado da bonfire aqui de Majula. E essa é a intensidade dela. Se você está na primeira jogada e usa uma Bonfire Ascetic numa bonfire, ela vai para a intensidade 2. Quando você terminar o jogo, todas as bonfires vão ganhar um ponto a mais. Então, as bonfires que você não usou Ascetic vão para a intensidade 2, mas aquela que você usou vai para a intensidade 3. E assim por diante. A utilidade do item é que você pode enfrentar alguns inimigos e pegar itens que você só conseguiria pegar depois de terminar o jogo uma vez. Outro efeito muito útil é para reverter uma das novas características do jogo. Quando você derrota o inimigo em torno de 15 vezes, ele para de aparecer, mesmo que você sente numa fogueira. Ao usar o Ascetic, todos os inimigos da área são resetados e voltam a aparecer. Mas toma cuidado porque esse efeito também é aplicado aos chefes da área da fogueira. Então, só use esse item se você tiver certeza do que você está fazendo. Você deve entender também os tipos de ataque das armas do jogo. São 3 tipos, que é o Impacto, Corte e Perfuração, que é Strike, Slash e Trust, se estiver jogando em inglês. As armas de impacto estão com uma vantagem grande nesse jogo, porque elas são mais efetivas contra inimigos que usam armaduras mais pesadas. E é o caso da grande parte dos inimigos do jogo. Eu vou mostrar a diferença de dano entre as armas que tem os diferentes tipos. Eu comprei uma Falkion, uma Rapier e uma Mace do Blacksmith, em Majlore. São armas com praticamente a mesma quantidade de dano, 120 para Mace e para Falkion e 110 para Rapier. E as 3 tem bônus B no atributo de dano delas, que é B no caso de força para Mace e B em destreza para Falkion e Rapier. Eu não fiz nenhuma melhoria nas 3 armas e o meu personagem tem 20 de força e 20 de destreza para fazer a comparação igual. Com a Falkion eu tiro a média de 100 de HP desses inimigos pesados. Com a Rapier eu tiro um pouco menos, mas é normal porque ela tem um pouco menos de dano e é mais rápida. Já com a Mace eu tiro mais de 200, que é mais que o dobro das outras armas. A vantagem seria compreensível se a Mace fosse um pouco mais lenta do que as outras ou gastasse muito mais stamina do personagem. Mas não é o caso. Seria também vantajoso se as armas de corte e perfuração tirassem mais inimigos que não são protegidos por armaduras pesadas. Eu fui fazer o teste com esses 3 inimigos humanos normais aqui. A Falkion tirou em torno de 120, a Rapier tirou 110 e a Mace tirou 180. Por isso eu indico para iniciantes que utilizem armas de impacto. O dano delas é maior em praticamente todos os tipos de inimigos do jogo e você não vai ficar em desvantagem em nenhum chefe. As armas de corte e perfuração podem até causar efeitos como sangramento em alguns casos e serem mais rápidas. Mas não é vantagem suficiente na minha opinião. Personagens mais focados em força tem muito mais facilidade no jogo, até por poder equipar escudos com bastante defesa e armaduras pesadas. Então na minha opinião, apenas utilize personagens de destreza se você estiver acostumado com o jogo e quiser criar um personagem diferente. Mas, novamente, é apenas a minha opinião. Mais um item importante do jogo, as pedras de trava de Faros, ou Faros Lockstone em inglês. A primeira que você encontra no jogo é esta aqui com a mercanties da Forest of All and Giants. Elas servem para abrir algumas passagens secretas do jogo ou habilitar alguns mecanismos especiais em algumas áreas. Você tem que inserir essas pedras nesses rostos que você encontra pelo jogo. E não se preocupe, eles não são exatamente item raros. Inclusive tem uma covenants no jogo que dá uma dessas pedras a cada invasão bem sucedida que você faz. Na grande maioria dos casos, ela habilita tesouros interessantes e até novas áreas do jogo. Só toma cuidado ao utilizar nos buracos que você encontra em duas áreas, que é Grave of Saints e Door of Faros. Porque na maioria dos casos são armadilhas ou coisas inúteis. Para finalizar a lista de itens importantes, temos também nesse jogo o Recipiente de Almas, ou Soul Vessel. Esse item permite que você resete todos os níveis do seu personagem, permitindo que você redistribua os atributos dele. Para usar o item corretamente, você deve levar ele até aquelas velhinhas do começo do jogo. Quando você conversa com essa aqui sentada na mesa, vai abrir um menu com essa opção de redistribuir os níveis. O menu de aumentar nível vai aparecer e você vai poder redistribuir todos os pontos do personagem com base à classe que você escolheu no começo do jogo. Você não vai poder sair do menu até ter distribuído todos os pontos, então não tem como você aumentar só alguns deles e ficar com o resto das almas. Nesse jogo, as armas também vão se deteriorando mais rápido. Embaixo do ícone da arma equipada, você consegue ver uma barrinha vermelha que indica a durabilidade de cada arma. Conforme você vai atacando os inimigos ou até mesmo acertando paredes, essa durabilidade vai caindo. Se você sentar numa bonfire antes da durabilidade esgotar, todas as suas armas e armaduras se recuperam automaticamente e voltam para a durabilidade máxima. Você só vai ter problema se você chegar a reduzir a durabilidade da arma a zero. Nesse caso, a arma vai quebrar e o dano dela vai ficar muito mais baixo que o normal. E para piorar, sentar numa bonfire não resolve. A única forma de você recuperar uma arma, uma armadura, um anel totalmente quebrado, é indo até um blacksmith e selecionar a opção de recuperar equipamentos quebrados. E isso vai custar alguma força. As paredes ilusórias que a gente tinha nos jogos anteriores não são mais descobertas batendo nelas. Se você bater numa parede falsa, ela não vai se quebrar, exceto por algumas raras exceções no jogo. Para descobrir essas paredes falsas, agora você precisa pressionar o botão de confirmação, que é o X no Playstation 3 ou o A no Xbox. E ela vai abrir uma porta com a passagem secreta. Tem várias delas escondidas no jogo, então sempre verifique alguma parede que você achar suspeita para ver se tem alguma coisa atrás delas. Agora, algo menos importante, mas que fez eu morrer no jogo. Se você apertar o botão de cancelamento, que é o Bola no Playstation 3 ou o B no Xbox, quando você está numa escada, você não vai mais deslizar por ela como você fazia no Dark Souls 1, e sim vai se soltar da escada. Para deslizar, você precisa segurar para baixo e segurar o botão de cancelamento. Toma cuidado para não simplesmente apertar o botão e acabar morrendo por cair de uma altura muito grande. Para finalizar nosso vídeo, vamos falar das interações online do jogo. Primeiro você tem como cooperar com outros jogadores para enfrentar inimigos ou chefes. Só vai precisar da pedra de sinal branco para isso, e existem duas no jogo. Uma delas é com esse NPC na Floresta dos Gigantes. Fala com ele até ele começar a repetir a fala e entre nessa área do lado dele. Quando você passar, o portão atrás dele vai se fechar e você precisa dar a volta para retornar para o caminho principal. Quando você voltar, fala com ele de novo e ele vai entregar a Pedra de Sinal Branco. A outra pedra fica também na Floresta dos Gigantes, perto da segunda fogueira. Suba por aqui e quebre a porta para acessar essa nova sala. Aqui no baú você vai encontrar um fragmento desses Flasks e a Pedra Branca Pequena. Para ajudar as pessoas, você usa um desses dois itens na área que você desejar e vai deixar um sinal no chão. Se alguma pessoa em forma humana passar por esse sinal, ela pode confirmar e chamar você para o jogo dela. Se você estiver em forma humana, você também pode encontrar esses sinais no chão e chamar pessoas para te ajudar. Se você estiver ajudando alguém e derrotar um chefe ou uma certa quantidade de inimigos, você vai receber a mensagem de dever cumprido e vai voltar para o seu mundo. Quando você cumprir o dever, vai ganhar um item, dependendo de qual pedra você usou. Com a pedra normal, você ganha um símbolo de fidelidade que você pode usar para acessar uma das covenants do jogo, curar a pessoa que te chamou ou desafiar as pessoas a um duelo quando você estiver na covenants dos Blue Sentinels. Se você usar a pedra pequena, você ganha uma pedra suave, que pode ser usada para trocar itens com aqueles dois corvos na área do tutorial do jogo. Outros itens importantes relacionados online são a pedra de olho azul quebrada e a pedra de olho vermelho quebrada. Com a pedra vermelha, você invade o mundo de um jogador qualquer e você pode derrotar ele para conseguir as almas que ele está carregando. Com o azul, você invade o mundo de pessoas que cometeram pecados no jogo, como matar NPCs ou invadir pessoas com a pedra vermelha. Você só pode usar a pedra azul quando você estiver na covenants dos Blue Sentinels. O problema é que esses itens são muito raros na primeira jogada e só podem ser comprados de forma ilimitada na segunda jogada e são caros. Então, feliz ou infelizmente, você não vai ver muitas invasões no new game. Só quando você chegar no new game mais, que é bem provável que você seja bastante invadido. Uma outra coisa é que quando você for invocado para ajudar uma pessoa, se você estiver na covenants do sol, que você encontra um pouco mais para frente no jogo, você vai ganhar Sunlight Medals, que são medalhas que você usa para melhorar o nível nessa covenants. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para entender as novas mecânicas do jogo e preparar você melhor para os desafios. Eu vou fazer mais um vídeo explicando as builds básicas que você pode fazer com os personagens e onde encontrar alguns itens iniciais para facilitar o começo do jogo. E então eu vou começar a lançar os vídeos do meu guia completo, ensinando como ganhar todas as conquistas do jogo e mostrando a maioria dos segredos mais importantes. Até mais!